Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da falência do BLM. BLM é um movimento americano, a sigla significa Black Lives Matter, é um movimento antirracista americano que lutou muito contra a violência policial. Então quando foi em 2020 que teve o caso do George Floyd, vocês lembram aquele absurdo do policial ajoelhando no pescoço do rapaz negro, ele acabou morrendo e coisa e tal. Então eles fizeram aquelas manifestações todas e coisa e tal. E esse movimento está falindo. Vamos entender o que aconteceu, como é que pode um movimento tão relevante, tão importante, aconteceu a ganância dos fundadores. Essa notícia foi sugerida por William L.F., Café no Coador e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então vocês lembram desse movimento? Esse movimento surgiu, na verdade, em 2015 com outro caso de um outro rapaz negro que sofreu violência policial lá nos Estados Unidos e acabou morrendo asfixiado e coisa e tal, mas ganhou muito volume em 2020 com o caso do George Floyd. E depois teve um outro caso também de um outro rapaz lá em Minnesota. Enfim, eles cresceram muito de tamanho. E aí o que aconteceu nesse meio tempo? Eles começaram a receber muitas doações. Os americanos, muito revoltados com esses casos de violência policial, fizeram muitas doações para o BLM lá. E eles ficaram muito bem de dinheiro, mas muito bem de dinheiro mesmo. Só que aí o que começou a acontecer? Os criadores do BLM, por exemplo, a Patrícia Cullors, que é uma das criadoras, uma das diretoras, são três, a Patrícia Cullors, Alicia Garza e Melinda Abdullah. A Patrícia Cullors comprou uma mansão, por exemplo, de 6 milhões de dólares com a doação do BLM. O BLM é uma entidade sem fins lucrativos. Então, em tese, é uma entidade que não deveria dar lucro. Mas isso não impede que o BLM faça algumas coisas, faça contrato, contrate pessoas. E dentre essas coisas, eles contrataram as diretoras do BLM com um salário muito alto, um salário realmente muito alto, a ponto de ela comprar uma casa de 6 milhões. Mas não foi só isso, não. Parece que tinha descobrido, depois ela comprou cinco mansões em vários estados americanos e as outras também tinham dinheiro pra caramba. Aí, o que aconteceu com essa história? O que aconteceu é que isso vazou na internet e o pessoal que doava dinheiro pro BLM começou a pensar é, bom, peraí, né? Eu ajudei, tudo bem, estava realmente chateado com a questão lá do George Floyd, e agora, peraí, meu dinheiro está servindo pra dar luxo pra galera ali, não está sendo usado para a organização em si. Na verdade, no caso dessa mansão de 6 milhões de dólares, né? O que eles falaram foi o seguinte, que na verdade era uma mansão, era um estúdio que o BLM contratou pra fazer vídeos de apoio pra causa e coisa e tal, só que a Patrícia Kullos morava lá com a família dela, e havia só um estúdio na parte de baixo da mansão que eles usavam pra fazer os vídeos, ou seja, na prática não, na prática ela comprou uma mansão pra ela de 6 milhões de dólares, né? Então, é aquele negócio, eu acho que ela não enganou ninguém, ela estava dirigindo a instituição, a instituição tem o direito de premiar quem está trabalhando na instituição, agora, quem doava dinheiro pra ele se sentiu meio traído aí nessa história e parou de doar. E foi isso que aconteceu de lá pra cá, as doações secaram bastante, e a menos que surja algum outro caso, eles devem estar desesperadamente esperando aparecer um outro caso, tipo o George Floyd e coisa e tal, a menos que surja algum outro caso desse pra aumentar as doações, o mais provável é que, segundo eles, eles estão 8,5 milhões em perdas em 2022, se tiver o prejuízo de 8,5 milhões em 2022. O que é bastante crítico, né? Realmente muito dinheiro. Eles ganharam muita grana, tá gente? 6 milhões, que foi a mansão que eles compraram ali, foi trocadinho. Lá nos Estados Unidos o pessoal tem muito dinheiro e tem o costume de doar. Lá se doa mesmo, se você gosta de uma causa, se você acredita em uma causa, você vai lá e doa dinheiro mesmo pra aquela causa. Então, esse pessoal realmente tinha bastante grana, né? Existem alguns poréns sobre o BLM em si, e eu já fiz um vídeo explicando que, na verdade, é uma organização marxista, essa questão de lutar pelo direito dos negros é só a aplicação da teoria crítica racial lá nos Estados Unidos. Lá no Visão Libertária tem os meus vídeos sobre o BLM, sobre teoria crítica racial e coisa e tal. E é tudo comunismo, é tudo socialismo, esse tipo de coisa. Mas, de novo, as pessoas doaram porque quiseram. Ninguém foi obrigado a doar pra eles, doaram porque quiseram. Então, eles têm direito ou dinheiro, não vejo problemas com isso daí. O que fica claro é que realmente eles achavam que ia ser uma festa de grana, começaram a torrar dinheiro, parece que a Patrícia contratou o irmão dela como consultor de segurança, pagando um salário nababesco também. Enfim, tudo que você possa imaginar em termos de má administração acabou acontecendo. Enfim, eu acho uma coisa ruim, por um lado, porque era um movimento que tinha uma legitimidade muito grande, e acabou que essa legitimidade se perdeu. Mas, por outro lado, como eu disse, embora ele tivesse essa visão no público em geral, internamente é um movimento comunista. Então, talvez tenha sido pra melhor que eles tenham quebrado. Melhor eles quebrarem sozinhos, antes de levarem todo o país para o comunismo, e aí quebrar todo mundo junto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.